Tem um mantra que eu amo que é a força de Deus habita Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom saber depressa e escolher Antes do fim Você não sabe e nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer Bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar que vai fazer de mim Acho bom pensar depressa e escolher Antes do fim Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada 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 Você não sabe e nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer O bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Vamos lá Webster E pra ficar comigo E pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra ficar comigo Daqui pra ficar comigo Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe E nunca procurou saber A gente ama pra valer O bom mesmo é ser feliz e mais nada Nada Ei